Ao longo deste ano, mais de 61 mil novos casos de câncer de próstata vão ser registrados no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. No país, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Aqui no estado, a Secretaria da Saúde e a Sociedade Brasileira de Urologia sanaram diferenças quanto ao rastreamento da doença. Um acordo definiu que os exames preventivos devem ser realizados apenas quando existe orientação médica. O Rio Grande do Sul terá 6 mil casos de câncer de próstata em 2016. Este é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. A alta incidência da doença chama a atenção para a necessidade de consultar o médico regularmente. Um em cada seis homens vai ter um diagnóstico de câncer de próstata durante o seu período de vida. E é uma causa importante também de mortalidade na população masculina. A necessidade de realização dos exames de sangue e de toque retal como forma de prevenção é um ponto que vem provocando divergências. Mas hoje, a Secretaria da Saúde do Estado, Sociedade Brasileira de Urologia e representantes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre chegaram a um consenso. Em nota técnica, afirmaram não ser necessária a realização desses exames de forma sistemática, a não ser em casos de pacientes com sintomas ou fatores de risco. Os pacientes homens com 45 anos ou mais de 45 anos que têm um fator de risco, têm um familiar, pai ou irmão com câncer de próstata ou se for de cor negra, ele precisa procurar o seu médico a partir dos 45 anos e discutir com o médico, com o seu médico, na unidade de saúde onde ele se trata, com o médico da saúde da família, discutir as vantagens e as desvantagens, os riscos, os benefícios de fazer o rastreamento. Há tempos atrás se dizia, é obrigatório que todo homem quando chegar aos 50 anos faça um toque retal ou PSA. A nota ainda diz que o novembro azul deve servir para a conscientização da importância de manter hábitos saudáveis e da visita regular ao médico como forma de prevenção.